A Semana Nacional do Trânsito começa oficialmente hoje à tarde, mas na manhã desta quinta-feira, agentes da CMTU já iniciaram o trabalho para conscientizar motoristas e pedestres. A lei é clara. A preferência ao atravessar a faixa é do pedestre. Só que muitos motoristas se esquecem disso. Para tentar conscientizar quem está atrás do volante, a Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização participa da Semana Nacional de Trânsito. Aproveitando o espaço que tem do dia 3 a 25, estaremos realizando operações blitz educativas. E como a gente entende que o pé na faixa, a faixa elevada que nós temos, é importantíssima para resguardar vidas, nós estamos fazendo um trabalho de conscientização, tanto do pedestre quanto do condutor. E o trabalho de conscientização começou na Avenida Bandeirantes, em frente ao Hospital Evangelico, onde há uma faixa e o fluxo de pessoas é intenso. Agentes de trânsito orientavam os motoristas e também os pedestres. Enquanto havia fiscalização, o respeito era total. Mas assim que os agentes deixaram o local, os motoristas ignoraram a preferência do pedestre. Preste atenção nesta mulher. Ela tentou atravessar a rua, mas um dos carros não parou. Um risco. A senhora tem medo? Porque muitos motoristas acabam abusando da velocidade também, né? Às vezes sim, né? E aí para atravessar é complicado? É, um pouco. Porque nem todo motorista para, né? E aí é um perigo? É um perigo. Como tem aqui os táxis, a moto vem e às vezes não me vê. Não é só eu que tenho que olhar, eles também. Então acho que é os dois daí. De acordo com um levantamento divulgado pelo DETRAN em 2013, com dados colhidos por meio da Polícia Militar, Secretarias Municipais de Trânsito, Polícias Rodoviária Estadual e Federal, a grande maioria dos atropelamentos acontece nas cidades. 57% destes acidentes são nos municípios do interior, 21% na capital e o restante nas rodovias estaduais e federais. Além de não respeitarem a preferência do pedestre, muitos motoristas abusam da velocidade, aumentando assim o risco de atropelamentos. E isso pesa no bolso. Multas foram aplicadas pelos agentes de trânsito. A mais comum delas é não dar preferência ao pedestre. A infração é gravíssima, o motorista ganha 7 pontos na carteira e ainda tem que pagar mais de R$ 191. As multas vão acontecer, porque vocês constataram conosco aqui que eles não têm essa educação, passam muita gente sem cinto de segurança, pessoas em excesso de velocidade, desrespeitando a prioridade do pedestre. E, acima de tudo, percebemos que os condutores de motocicleta ainda não entenderam que a viseira pode ser erguida e levantada, no caso, tão somente com a motocicleta parada e não ela em movimento. Essa semana, uma mulher perdeu a vida ao ser lançada do carro. Ela estava no banco traseiro quando o veículo foi atingido por um outro na Avenida Santos Dumont. E para tentar reverter esse cenário, o trabalho de conscientização vai continuar pela CMTU durante toda essa semana. Um trabalho a médio e longo prazo, porque, infelizmente, não é da nossa cultura essa questão da educação do trânsito, mas a gente acredita que, com o esforço dos condutores, esforço dos pedestres e também com as nossas aparições e nosso trabalho, com certeza a gente vai fazer uma Londrina mais humana. Obrigada, né? Obrigada.